Oh, novinha, novinha, vamos de brincadeira, vem, vem cá fazer o boca de mamadeira Vem, vem cá fazer o boca de mamadeira Novinha, novinha, novinha Oh, novinha, vamos de brincadeira, vem, vem cá fazer o boca de mamadeira Vem, vem cá fazer o boca de mamadeira Oh, mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama deira Oh, mama, oh mama, oh mama, oh mamadeira Oh mamá, oh mamá, oh mamá, oh mamadeira Oh novinha, vem vem cá Vamos de brincadeira Oh mamá, oh mamá, oh mamá, oh mamadeira Oh mamá, oh mamá, oh mamadeira Oh mamá, oh mamá, oh mamá, oh mamadeira Oh mamá, oh mamá, oh mamá, oh mamadeira Oh novinha, oh novinha, oh novinha Vamos de brincadeira, vem vem cá fazer um gozar de mamadeira Vem vem cá fazer um gozar de mamadeira Oh mamá, oh mamá, oh mamá, oh mamadeira Oh mamá, oh mamá, oh mamá, oh mamadeira Oh mamá, oh mamá, oh mamá, oh mamadeira Oh mamá, oh mamá, oh mamadeira Oh novinha, vem vem cá Vem vem cá Vamos de brincadeira Brincadeira, brincadeira Vem, 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 vem Oh mamá, oh mamá, oh mamá, oh mamadeira 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 Oh novinha, oh novinha, oh novinha Vamos de brincadeira, 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 brincadeira